Quantos dias pra corrida, hein? Falta pouco agora. Por quê? Porque nessa fossa aí, ninguém ganha corrida, minha filha. A Nina não apareceu hoje de novo. Eu tô começando a ficar grilado com este negócio da Nina. Ué, você não sabe onde é que ela mora? Sei. Então, vai lá. Procura saber a situação toda. Fala com ela. Fala com o pai dela, se for preciso. Claro. Agora, ficar com essa cara, você vai acabar perdendo a corrida. Você tem razão, seu Gaspar. É isso aí. Eu vou lá agora mesmo. Ei, paizão. Tchau. Oi. Agora eu entendi por que essa força toda pra me tirar de casa, não é? Afinal de contas, estamos na hora da visitinha. Peraí, o que é que você quer agora, milico? Falar com você. Falar com o senhor. Não, não. Tudo bem. Pode chamar de você. Afinal de contas, você transformou ele num gatinho, não foi? Ele é uma criança. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Não liga pra ele, não, viu? Esse menino foi muito mal educado. Por mim. Mas foi. Ela quer que eu saia com ela. Que andam, vizinho? É, tem cabimento? Quer que eu largue todo o meu serviço no salão pra passear com ela. Não dá, né? E você vai deixar a pobre velhinha sair sozinha por aí, Mireca? Que coração, céu! Por que ela não sai com o seu altino? Porque eles estão rompidos. Eles estão brigados. Só por isso. E a nossa missão, com a qual você concordou, é proteger os dois. Portanto, vá até o salão, fale com a Ruth, arranje uma desculpa qualquer e saia com a velhinha, viu? Onde é que ela quer ir? No asilo. Asilo? É, e não quer que nem o marido e nem o filho fiquem sabendo. O senhor não acha meio esquisito, não? Mais um motivo pra você sair com a velhinha, Mireca. É, nós temos que descobrir o que é que a dona Mizi quer com esse asilo. Asilo. Opa! Tá me devendo uma volta, lembra? Pensei que você que não fosse lembrar de mim, garoto. Eu lembrei sim. Veio aqui pra me levar? Primeiro eu queria falar com a Nina. Ela tá aí? Eu não sei. Vamos lá dentro. Bota o carro lá dentro. Peraí, as pessoas não vão ficar griladas de eu entrando assim, não? Que nada. Isso aqui entra carro a toda hora. Entra assim, eu aproveito dar uma voltinha. Tá bom. Pula aí, vai. Abra aí, José! Ainda lembra de mim, doutor? Maria Helena vive lembrando o seu nome. Eu recebi seu recado. Como é que ela está? Bom, ela estava indo muito bem no tratamento. Até que, de repente... Eu apareci, ela se emocionou e isso atrapalhou o tratamento. Foi pra me dizer isso que o senhor me chamou aqui? O que mais que mandaram o senhor me dizer? Pra não voltar a procurá-la, não querer nem saber notícias dela? É pra isso que me chamou? Não, Ciro. Eu... Eu chamei aqui porque... Ela precisa de você. Sei. Longe, não é? Quanto mais longe, melhor. Por favor, pare de tentar adivinhar as coisas e me ouça, Ciro. Eu sou o médico de Maria Helena. Eu sei do que ela precisa pra se recuperar. E ela precisa de você. Precisa de mim? Como? Precisa de você em todos os sentidos e de todas as maneiras.